Hoje o céu está azul com algumas nuvens, punhadozinho de nuvens, inverno já querendo chegar, a gente já sente um climazinho mais agradável do que aquele verãozão brabo e a gente está aqui diante desta criação, uma criação de veras maravilhosa e diante desse cidadão aqui o Antônio, o Antônio que é aqui da região de Groaíras e nós estamos aqui no Daniel, Daniel que é um sertão de Groaíras mostrando para os senhores esta realidade aqui, olha como esses jumentinhos aqui são bem criados, são bem cuidados e ele é tão cuidadoso de uma maneira tal, o Antônio que faz parceria com o irmão dele que tem água à vontade aqui, olha, com os jumentinhos e ele trata, fica aqui de olho nessa criação maravilhosa que a serventia maior é para carnar o balco. Antônio, dá para você fazer a gentileza de abrir aqui a cancela para a gente mostrar mais de pertinho os jumentinhos aqui? Dá trabalho criar esses jumentinhos, não é Antônio? Dá, dá. É porque tem que comer, né Antônio? É, com milho direto. Milho, né? Milho direto, olha aqui, sertão de Groaíras. Daniel, olha que realidade bonita, bonita. Já pensou se o Antônio com o irmão dele não estivesse criando isso aqui? Eles estavam soltos, às margens das estradas, sujeito a acidente, a tudo isso. E aqui não, aqui dentro desse cercadinho, olha como é bem criado e são vários. Antônio, quantos jumentinhos tem aqui dentro desse cercado, Antônio? Tem mais de 15. Tem mais de 15, olha aí, a água aqui à vontade chegando. Olha, esse aqui ainda mamando, olha, olha aí. Mamando, rapaz. É uma criação, assim, muito produtiva. Quando menos se espera, o rebanho tem aumentado. Engraçado essa marcazinha aqui, olha. Essa aqui, para essa jumentinha aqui, está velhinha, rapaz, está com uma cara assim. Não, é um jumentinho, é macho. Olha como aquele ali é poçante. Aquele preto ali, olha. Olha esse preto aí, como é bonito. Realidade agradável. A gente está mostrando aqui no sertão de Groaíras. E passa a estradazinha que vai para o rio Acaraú. Criação abençoada por Deus. E o Nordeste absorveu. Isso é a realidade. A maior criação de jumento que a gente tem é aqui no Nordeste do Brasil. Aqui no interiorzão do Nordeste. Porque se adapta muito bem. Se adapta muito bem. Bom, está aqui. Até o cheirinho aqui é agradável, porque aqui tem umas vaquinhas de leite também, olha. O estrume de gado é cheiroso. A vacuna aqui dentro do mato. É isso. Só para mostrar para os senhores, essa realidade aqui. Esses jumentinhos aqui no sertão do Daniel, em Groaíras. Muito bem tratados. Comi milho aqui direto. À vontade. Eles andam pelo Brasil a forma para se ver isso aqui. Só aqui mesmo no Nordeste. Aqui no estado do Ceará. E tem a vontade ainda, viu. No passado ainda se tinha muito mais. Porque a serventia era bem maior. No passado eles botavam água. Botava lenha. Botava carga. Botava peso. De todas as formas. Hoje a serventia é de carnaubal. Carnaubal é a palha da carnaúba. É uma palmeira que a gente tem. Aqui no Ceará. Está aqui ela. Está aqui ela, olha. Que tem muita serventia. A palha serve para muita coisa. Cobertura de casa, vassoura. Tem um pó que é valioso. Para fazer tantos produtos industrializados. Olha que imagem maravilhosa aqui do sertão. seco e agradável. Olha que imagenzinha bonitinha. Eu dou nota 10. Não sei se você dá também. Mas está vendo tudo isso. Me enche de entusiasmo. Às vezes me desloco de sobrar para aqui, olha. Questão de 30, 35 quilômetros. A gente dá uma desopilada na vida e mostra essas coisas para os senhores. Divide com os senhores esta beleza aqui do nosso sertão. Eles aqui não dizem nada, não dá um relincho, nem nada. Só observando a gente produzir aqui esse vídeo. Só observando. Eu nunca vi assim um rebanho tão grande como esse aqui. Assim tudo junto. Olha, esse aqui está se aproximando. É o preto que eu disse que é aquilo que é o poçante. Olha como é arisco. Isso aqui bem pequenininho. É uma fêmea. É isso. Agradecer a você que está acompanhando o nosso trabalho. Sei que a gente está mostrando uma coisa simples. Mas é uma criação abençoada aqui do sertão de Groaíras. Abençoada e que foi muito produtiva e muito útil no passado. E ainda continua sendo para algumas atividades. Notadamente carregar palha de carnaúba. Que é a palha tirada de dentro do mato. Não tem trânsito, não tem nada. E o jeito é conduzir um jumentinho e pegar no meio do mato as palhas. Está bom. Olha aqui essa imagem aqui, bonita. Pois está bom, meus queridos. Você que está vendo o nosso trabalho, conheça o nosso canal. Se inscreva. Aperte o sininho para acompanhar o nosso trabalho. A gente mostra mais isso aqui. O nosso canal é intitulado Sertão Conchagas Lopes. Um abraço a todos. Muito bom dia. E que Deus nos abençoe a nós todos.